Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Continuando aqui a série de Super Mario Bros. É isso aí. Nós vamos continuar esse jogo incrível. Continuando, obviamente, de onde paramos. E vamos ao game. Vou colocar aqui o game. Vamos lá. Vamos lá. Mundo 4. Então, dessa vez nós vamos continuar aqui do Mundo 4. Com duas vidas. Que beleza, hein? Vamos lá. Eu só espero que esse vídeo aqui eu não morra tanto quanto foi o outro. Puts, mano. Aí, aí, aí. Não! Ah, eu não acredito! Mano, esse bicho é muito desgraçado, velho. Poxa vida. Pior que é... Tem coisa aqui? Puts, não tem nada, mano. Eu queria matar aquele... Esse lá caiu aí. Não é... Acho que não é aqui que desce. Eu acho que é aqui. É aqui. Beleza. Vamos pegar umas moeditas. Moeditas para o Mario. E aqui? Ah, eu entrei. Eu ia ver se tinha moedas e se era alguma coisa. Porque, às vezes, pode ser que tenha uma vida. Mas, tudo bem. Toma... Ai, toma cuidado aqui para não escorregar. E lá vamos nós de novo com esse bichinho chato. Nossa, ele jogou até aqui, mano. E passamos da primeira fase com estilo. É isso aí. Agora vamos para a fase 2 do Mundo 4. Fase 2. Bora lá. Essa fase aqui, ela tem uma... Ai, meu Deus. Pera aí. Aqui ele tem que tomar um cuidado. Senão eu vou acabar morrendo. Aí, foi. Aí, cogumelo. Aqui é o seguinte. Tá isso. Vai, vai. Vai, Gumba. Vai, Gumba. Senão eu vou acabar morrendo aqui. Isso, Gumba. Tem aqui. Aqui tem uma florzinha. Vamos lá. Essa fase, gente. Ela tem... Uma... Ai, não. Não acredito que eu me matei. Cuidado, mano. Eu me matei. Vamos lá. Ai, cuidado. Isso, vai. Nossa, quase, hein? Vamos lá. Vamos lá. Sai pra lá. Vamos lá, Gumba. Vamos lá. Aí, isso. Ai, não. Não. Não acredito, mano. Isso. Pensei que eu ia morrer agora. Se eu morrer, alguém me ouve. Ali, a gente vai... Eu não vou por cima, porque... Ah, não, velho. Qual que é agora? É aqui que desce? É aqui que desce. E mais um bônus. Porém, não vamos conseguir pegar ele. Porque eu não vou... Vamos tentar, vai. Conseguimos. Pegamos umas moeditas. Ui! Quase que eu morri aqui, hein? Ai, esse bichinho chato aqui. Botaforma. E... Aí. Não, 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 não. Não, não. Aí, por cima. Isso aí. Passamos de mais uma fase do mundo 4. Fase 2. Galera, eu espero que vocês estejam curtindo essa nossa série aí do Super Mario Bros. Eu tô me divertindo aqui. A gente vai até o final, obviamente. E vamos pro mundo... Pro mundo não, né? Pra fase 3. Essa fase eu não tô lembrada. Essa fase é... Se eu der... Ah, não! Eu me matei, mano! Não acredito que eu me matei. Ah, vamos continuar, vai. Nossa, eu vou ter que voltar da fase 1, mano. Ah, não acredito. Sabia que isso ia acontecer, mano. Passa aqui rapidinho, vai. Aqui não tem nada. Eu tenho que tomar cuidado com... Mano, esse bicho é muito chato, esse... Só vou entrar aqui porque... Só vou entrar aqui porque... Pra poder sair lá na frente... Vamos lá. Não sei se foi aqui que eu vi. Ah, foi aqui. Tá vendo? Tem uma vida aqui, ó. Agora sim. Pula, pula. Ui, é quase. E vamos passar novamente da fase 1. Só porque eu falei que eu queria passar rápido, acabei morrendo e... Eu vou ter que... Eu vou ter que fazer tudo de novo. Mas tudo bem. Vamos lá. Novamente a fase 2. Galera, quem puder aí deixar o like e compartilhar o vídeo, tá bom? Pra essa série aqui do Super Mario Bros. que eu tô fazendo. Inclusive eu vou... Eu vou fazer outras séries aqui no canal, tá? Não de... Lógico, pode ser que tenha outros de Mario, mas eu vou fazer outros games aqui também. Eu pretendo fazer de Donkey Kong. E... Enfim, eu vou fazer uma votação... Pra ver quais... Quais games que vocês querem ver aqui no canal, tá? Games antigos aí. Beleza? Olha só, mano. Aqui eu vou passar por cima porque... Putz, agora eu vou ter que cair aqui. Porque se eu pular eu vou bater a cabeça ali em cima e eu posso cair e morrer. E eu quero ir assim com esse poder pra... E passamos novamente da fase 2. Vamos lá, para a fase 3. Fase 3. Ah, não acredito, mano. Que eu... Que eu morri com essa... Com a florzinha, mano. Ah, pelo menos eu tenho aqui o poder... Ai, calma, calma. É isso. Boa, vamos lá. Isso aí, boa. Ah, não, não, não. Me matei. De novo, mano. Não, não. Não, calma, calma. Calma, devagar. Agora eu me ferrei. Agora eu me ferrei. Não tem jeito. Não tem jeito. Calma, devagar. Vamos lá. Não, 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 não. Agora eu me ferrei de novo. Deixa eu ver se dá. Deu, deu. Deu. Boa. Uia, quase. Nossa. Plataforma. E vamos lá. Isso aí. Até que, assim, deu errado, mas... Mas deu certo, né? Deu errado, mas deu certo. Vamos agora para a fase 4. Só que pequeno. Eu queria ir grande, mas tudo bem. Vamos lá. Vamos passar aqui da fase 4 por cima. Vamos lá. Ah, esse daqui é aquele que vai por o... Que tem o caminho... Que tem o caminho certo para ir. Ui! Nossa! Ih, errei o caminho. Vamos lá. Próximo, qual que é o caminho? Vamos tentar aqui por baixo. Vamos tentar aqui por baixo. Vai, vai. Deixa eu ver aqui. Ai, meu Deus. Calma. Devagar. Isso. Isso aí. Já acertei. E... Passamos do Bowser! É isso aí. Agora sim. Muito bem. Até que deu tudo certo. Bom, galera. A gente vai ficar por aqui nesse vídeo, tá? Obrigado aí por todos assistirem. Já deixa o like, se puder compartilhar o vídeo. Eu vou continuar com essa série do Super Mario Bros, tá bom? A gente vai continuar aqui nesse Mundo 5, do Mundo 5, no próximo vídeo. E... E é isso aí. Obrigado aí por todos. E até a próxima. E aí... E aí...